A Ascensão de Isaías, capítulo 3 E Belaquira reconheceu e viu o lugar onde se encontravam Isaías e os profetas que estavam com ele, pois ele morava na região de Belém e era dedicado a Manassés, e profetizava falsamente em Jerusalém, e muitos o seguiam em Jerusalém, apesar de ser samaritano. E aconteceu que Salmanazar, rei da Assíria, veio e os de Samaria levou cativos, e os dispersou nas províncias da Média e ao longo do grande rio Eufrates. Este, Belaquira, quando ainda era jovem, fugiu e foi para Jerusalém nos dias de Ezequias, rei de Judá, mas não andou nos caminhos de seu pai, pois temia Ezequias. Foi encontrado falando iniquidades em Jerusalém nos dias de Ezequias. Um dos servos de Ezequias o acusou, mas ele se retirou para a região de Belém, onde persuadiria a muitos. E Belaquira acusou Isaías e aos profetas que estavam com ele, dizendo, Isaías e aqueles que com ele estavam profetizando contra Jerusalém e contra as cidades de Judá, que elas seriam devastadas, e contra os filhos de Judá, Benjamim, e que elas iriam a cativeiro e também contra ti, ó majestade, que tu serás preso com ganchos e correntes de ferro. No entanto, profetizaram falsamente contra Israel e Judá. Moisés disse, Isaías ousou chamar Jerusalém de Sodoma e os príncipes de Judá e Jerusalém de Gomorra. E Belaquira levantou muitas mentiras contra Isaías e os profetas antes de Manassés. Mas Belial habitou no coração de Manassés e no coração dos príncipes de Judá e Benjamim e dos eunucos e dos conselheiros do rei. E as palavras de Belaquira agradaram muito ao rei e ele enviou seus guardas para prender Isaías porque Belial estava bastante irritado com Isaías por causa de suas visões e por causa também pelo modo como ele expôs a Samael e porque através dele a vinda do amado desde o sétimo céu se tornaria conhecida e sua transformação sua descida entre os homens como ele deveria ser transformado isto é, a semelhança do homem e a perseguição com o qual ele seria perseguido como haveria de ser rejeitado os tormentos que ele iria sofrer nas mãos dos filhos de Israel a vinda e o ensino de seus doze apóstolos sua crucificação no madeiro na véspera do sábado e que seria crucificado entre dois ímpios e acerca de sua sepultura e os doze que estarão com ele serão ofendidos por sua causa e serão colocados guardas para vigiar o seu túmulo e o anjo da igreja cristã que estará no céu no fim dos tempos e o anjo Gabriel do Espírito e o arcanjo Miguel descerão do céu e virão no terceiro dia abrir o seu sepulcro e o amado assentado nos ombros dos serafins virá e enviará seus doze apóstolos e eles anunciarão a todos os povos e a todas as nações a ressurreição do amado e aqueles que crerem no madeiro serão salvos e ele subirá novamente no sétimo céu de onde vierá e muitos dos que crerão nele falarão por intermédio do Espírito Santo e ocorrerão naqueles dias muitos sinais e maravilhas e após isto na véspera do seu segundo advento os discípulos abandonarão a doutrina dos doze apóstolos sua fé seu amor e sua pureza e haverá muitas discussões na véspera do seu último advento e muitos naqueles dias lutarão por cargos sem ter a sabedoria que tornem dignos destes e haverá muitos anciãos iníquos e os pastores oprimirão suas próprias ovelhas os santos pastores negligenciarão seus deveres mais sagrados e muitos mudarão a honra de suas nobres vestes de santos pelas vestes daqueles que possuem riquezas haverá distinção entre pessoas e muitos procurarão os homens que são amantes deste mundo haverá calúnias e vanglória antes da aproximação do Senhor e de muitos será retirado o Espírito Santo e naqueles dias não muitos profetas a não ser aqui e ali em diferentes lugares alguns que anunciarão as grandes verdades por causa do Espírito do erro fornicação vanglória e de avareza que haverá naqueles dias alguns a quem se chamar servo único receberá este único e surgirá grande ódio entre pastores e os anciãos e a cobiça será o sentimento dominante pois cada um dirá apenas o que lhe for agradável aos seus ouvidos e não farão caso algum dos profetas que vieram antes de mim e estas minhas visões também não serão levadas em consideração pois falarão segundo o impulso de seus corações e as minhas visões